Bora pra análise sem spoilers do filme Resistência E esse é um filme de ação e ficção científica Que vai mostrar ali a guerra entre os humanos e a inteligência artificial Bom, e qual é que é a parada aqui desse filme, né? Essa inteligência artificial que deveria ali proteger a humanidade Foi construída pra isso Ela acaba estourando uma bomba atômica nos Estados Unidos E aí o Joshua, que era ali das forças especiais Ele foi chamado pra tentar encontrar ali um criador E uma arma animalesca que ele acabou construindo Que é capaz assim de destruir toda a humanidade Bom, só que essa arma que o criador construiu Foi feita na forma de uma criança E o Joshua vai ter que lidar com essa situação E eu já começo dizendo que esse filme aqui é extremamente interessante E já me pegou ali desde o início E no primeiro ato ali tem uma ótima construção ali de personagens A gente tem também toda uma contextualização ali De todo aquele ambiente da guerra E de como o mundo se tornou extremamente hostil Tanto pra inteligência artificial quanto pra humanidade É um primeiro ato que já nos pega muito pela trama ali A gente fica realmente instigado Querendo saber um pouco mais das regras daquele universo O que que aconteceu com o planeta Pra onde que a história tá indo aqui E a gente fica muito preso também Por causa da dinâmica dos personagens Que é super interessante Já o segundo ato ele desenvolve mais ali a guerra em si Algumas perseguições, cenas de ação Eu gostei bastante de várias cenas de perseguição Mas, na minha opinião, tem algum momento do segundo ato Que ele começa a ficar arrastado E algumas cenas de ação começam a ficar um pouquinho repetitivas Agora, já o terceiro ato, o encerramento aqui Que, obviamente, eu não vou comentar em detalhes Pra não dar spoiler aqui nesse vídeo Ele tem um bom fechamento, o filme Ele encerra de uma maneira interessante ali Agora, essa é uma temática que me pega muito, né? Eu adoro ficção científica Adoro essa parada de mundo distópico aqui E esse antagonismo entre máquinas, inteligência artificial e a humanidade E a história aqui é apresentada de maneira interessante E realmente nos prende, né? A gente fica, em alguns momentos ali, muito instigado Querendo ver pra onde que o filme tá indo Sem contar que nesse ano se discutiu muito O papel da inteligência artificial O quanto ela nos ajuda no dia a dia O quanto nos economiza tempo E deixa o nosso dia mais eficiente É, esse filme é extremamente atual Justamente por causa dessa discussão que a gente tem, né? Como que os empregos dos humanos Estão sendo substituídos cada vez mais Por algum processo automatizado Ou por algum elemento de máquina envolvido Ou pela inteligência artificial E nisso a gente vê bastante aqui nesse filme A discussão relacionada a isso, né? Inclusive tá rolando aí a greve dos roteiristas Dos atores E muito se falou também do papel da inteligência artificial Que acaba substituindo algumas áreas aí Inclusive nas artes, né? Então muitos atores reivindicam justamente Essa questão do uso da imagem deles Construída, né? Reconstruída ali pela inteligência artificial E o quanto eles acabam sendo realmente Substituídos e esquecidos E o que fica é aquela imagem capturada, né? É o próprio JetGPT Que é uma ferramenta que muita gente tá usando aí Que ou faz o trabalho das pessoas por conta ali Ou às vezes faz o trabalho até melhor Do que as pessoas têm feito, né? Então é uma discussão super atual E o filme desenvolve isso Mas de uma maneira que chega a dar um arrepio aqui Como a gente vê essa história aqui no filme Bom, mas em que momento que essa inteligência artificial Começa a ser perigosa? Ou no momento que a gente perde completamente o controle dela? Já na vida real, né? A gente viu alguns testes de inteligência artificial Que mostraram que a inteligência artificial Realmente começou a pensar Fora da própria programação dela Em alguns momentos até Aprendeu a mentir Mas ela aprendeu a mentir Vendo os dados dos humanos mentindo Ou ela desenvolveu isso por conta própria? Pra onde que isso tá indo? E a gente vê isso aqui no filme Da pior maneira possível, né? E aqui no filme a gente vê a inteligência artificial Realmente no seu auge Então protegendo ali os seus E dominando áreas E criando guerras e armas E a gente realmente vê ali Quase como uma nova civilização Então realmente é bem assustador Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo E lembrem de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo Pra gente continuar produzindo conteúdos Em acesso antecipado aqui no canal E quero convidar vocês também Pra serem membros apoiadores Aqui do Bulldog Nerd E com isso ter acesso A benefícios exclusivos do canal Bom, a direção desse filme aqui É do Garrett Edwards, né? Que também foi o diretor do filme Rogue One Bom, e é nítido aqui Que ele tem uma familiaridade Com fantasia, com ficção científica A gente vê que tá muito bem construído Muito bem feito E tá assim, bem interessante esse filme Além de um tema extremamente atual E no aspecto de ação também A edição, montagem tá muito boa A gente tem excelentes cenas de ação aqui Só em algum momento ali no segundo ato A fórmula de ação é um pouco repetitiva O segundo ato ali é um pouco arrastado Também por conta disso, né? A estética futurista também De algumas cenas tá bem legal O CGI acompanha, tá bem feito E ele lembra bastante Star Wars em alguns momentos É, a gente tem aqui um futuro distópico, né? Então a estética aqui É de um mundo essencialmente destruído Em vários lugares aqui Mas com maquinário extremamente presente Inclusive é uma estética que a gente vê bastante No Star Wars E pra aqui, pra esse filme Eu acho que funciona demais também E o Hans Zimmer tá aqui Que assim, é apenas um dos melhores compositores De trilhas sonoras de filmes Então realmente tem impecável Bom, o que que eu vou falar sobre esse filme, né? É um filme extremamente interessante Pra quem gosta de ficção científica Que é um prato cheio, né? Uma história interessante Uma discussão extremamente atual Que peca em um outro momento aqui Por conta do ritmo Mas ainda assim é uma ótima experiência E esse filme aqui é distribuído pela Disney E estreia dia 28 de setembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme em cabine de imprensa Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final Pro filme Resistência é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro nos próximos vídeos E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti